Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. A nossa ganhadora foi a Nilza Santos de Vasconcelos, que ganhou vários prêmios para cuidar da sua beleza, né? E sua autoestima e muito mais. A nossa produção acompanhou cada passo dela e como foi esse momento tão especial recebendo os presentes, né? Nós vamos assistir agora essa matéria que mostra tudo. Tô curiosa. Deixa eu ver. A nossa ganhadora teve dias intensos e recebeu cuidados especiais como toda mãe merece. A cada loja que a Dona Nilza entrava era recebida com muito carinho e atenção pelos nossos parceiros. Com licença. Bom dia, doutor. Tudo bom com você, doutor? Tudo ótimo. Tá subicado. Bem, graças a Deus. Aonde? Bom dia, doutor. 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 Tchau. Karina, fala um pouquinho pra gente, o que é que a TT Modas está preparando de bom aí pra nossa ganhadora? Essa Mãezona que foi sorteada com esses milhões de prêmios, inclusive um look completo TT Modas. Estamos escolhendo o melhor estilo e a melhor peça que vai se adequar a seu estilo. Dona Misa, e aí? Preparada pra escolher seu novo look? Sim, são tantas peças lindas que a gente não sabe nem qual que escolhe, mas estou muito agradecida por ter recebido esse prêmio e estamos aí pra escolher. Vamos lá. Nós vamos fazer um retoque de coloração, depois vamos dar um corte e fazer uma hidratação e finalizar com a maquiagem. Muito legal, Dona Misa, fala pra gente, expectativa aí, como é que você está se sentindo? Uma ganhadora aí dessa super promoção, muito legal, hein? Muito feliz com a oportunidade de ficar mais bonita, né? Com certeza, e a gente vai acompanhar todo esse processo, essa finalização ao vivo no estúdio do Vida Boa, Anny, é com você. Obrigada, Janinara. Muito bem, olha, a transformação contou aí com a Maria Cereja Esmalteria. O que mais? Vamos ver, o Salão Bem Você, a Magarvey, a Colesione, TT Modas, o Dr. Nelson Canto, o clareamento, ele é dentista, a Texas Stick House, a Costoria de Mário Avelino, de estilo. E agora, eis que eu apresento essa gata poderosa, uau, me conta, Nilza, quem foi que participou da promoção? Foi a sua filha, foi você, foi seu, como foi, me conta, como foi isso? Foi a minha filha, minha princesa Liliane, tá até presente. Aquela gata ali, aquela gata manhosa. Aí, um dia antes, eu fiquei sabendo que eu assisto o programa. Sim.